Vou dar um giro por aí, pra me distrair, pra me distrair, meu bem Meus pensamentos fluem quando você está por perto Mas eu fico certo com esse seu jeitinho Que conquistou meu coração e eu não abro mal E eu não abro mal E eu não abro mal, não, não, não E eu não abro mal Vai dar um giro por aí, usando pra se distrair, pra se distrair, meu bem Vai dar um giro por aí, pra se distrair Tá um giro por aí, pra se distrair, pra se distrair, pra se distrair, pra se distrair, DJ Fioza, DJ Fioza, DJ De Luca, porra P, P, A, P, H da C Vai segurando, tá? Vai segurando, tá? Vai segurando, tá? PHC que é o foco da espiranha, porra Muito querido, muito querido Vou dar um giro por aí, pra se distrair, pra se distrair, meu bem Meus pensamentos fluem quando você está por perto Mas eu fico certo com esse seu jeitinho Que conquistou meu coração e eu não abro mal E eu não abro mal E eu não abro mal, não, não, não Vai dar um giro por aí, pra se distrair, pra se distrair, meu bem Vai dar um giro por aí, pra se distrair, pra se distrair, pra se distrair, meu bem DJ Fiúza, DJ Fiúza, DJ Deluca, P-P-P-P-H da C Ó, vai segurando, tá? Ó, vai segurando, tá? Vai segurando, tá? Gorda essa, velho, guarda essa, guarda essa Essa é cabulosa, mano Essa, eu guarda essa Gorda essa, velho, guarda essa